Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo referente à parte de meteorologia. Hoje a gente vai fazer um vídeo referente à leitura de um traçador de altura. A lógica do traçador de altura, vou até dar um zoom aqui, a lógica do traçador de altura é praticamente idêntica do paquímetro, só que tem alguns detalhes referentes à parte de operação. No nosso caso a gente vai focar na leitura, mas vale a pena a gente reforçar algumas características referentes à operação. Aqui no caso é um traçador analógico e basicamente o que ocorre? Quando você vai utilizar um traçador, o primeiro ponto é exatamente aferir como é que está a questão do alinhamento do zero da escala fixa, que não é 100% fixa, vou explicar o porquê. O zero da escala fixa é exatamente como é o zero do nônio. E basicamente o que acontece? Quando é feito a leitura, utilizando o traçador de altura, um dos pontos principais é exatamente aferir. É muito comum a gente tocar essa haste, a ponta de medição na base e fazer a verificação, se ele está ali no zero ou não. E aí no caso seria o primeiro ponto exatamente regular esse alinhamento. E aí para regular esse alinhamento, essa escala aqui, ela pode deslocar, subir ou descer. Então você pode fazer essa... pode não, deve fazer essa verificação. Feito isso, você pode realizar a leitura. Só que aí tem um detalhe, como o traçador de altura atua na perpendicular e existe um certo peso referente a essa escala, a tendência é que ele sempre desce. Então às vezes você quer colocar um valor específico para realizar a traçagem e fica um pouco difícil, dependendo do valor que você quer utilizar. E aí você pode utilizar o ajuste fino. Como é que funciona o ajuste fino? Nesse caso você trava essa porca aqui, esse parafuso, e aí folga esse outro parafuso, que é exatamente de trava da escala, e é só girar essa porca aqui, essa recartilha, que aí no caso você não vai sentir essa questão da gravidade, porque um fuso que... deixa eu ver se consigo dar um zoom maior... O fuso, que seria exatamente esse aqui, o parafuso dele de ajuste, faz com que essa escala suba ou desça. Então você acaba tendo um ajuste fino. E também é outro motivo, muitas vezes para, com o passar da operação, perder a referência. Então sempre que você for utilizar o traçador de altura, é importante fazer esse ajuste prévio. E obviamente dá para fazer várias operações com traçador, vários tipos de presets, pés cilíndrica, utilizando bloco prismático, enfim. Bom, vamos lá agora aqui para a leitura. E aí referente ao traçador, observe que a gente tem lá as duas indicações de resolução, 5 centésimos e 2 centésimos. Vou fazer a leitura com o de 5 centésimos, vou botar aqui para aproximar. E aí no caso, observe o seguinte. O mesmo detalhe, o zero vai ser o ponto de referência. Nesse caso aqui, ele já passou de 45 e já passou de 46, ou seja, 46 milímetros faz parte do resultado. Ele está antes aqui do 47. Então nesse caso aqui a gente tem 46 vírgula, mais o valor a ser acrescido da resolução, da coincidência. E aí no caso, eu não vou nem mexer muito a tela, porque aparentemente esse aqui é o que está mais alinhado. Tem esse, tem esse outro aqui, mas eu acho que esse aqui é o que está mais alinhado. E aí no caso, observa que eu tenho que pegar o alinhamento exatamente das duas escalas, mas a leitura é da parte aqui de baixo. Como ele está coincidindo no 4, esse 4 representa 40 centésimos, ou 4 décimos. Então você tem 4 décimos ou 40 centésimos. No caso, eu vou levar em consideração 40 centésimos, por causa da própria indicação aqui do software mesmo, para poder fazer a resposta final. Então no caso aqui a gente tem 46 vírgula 40 milímetros. Então a resolução, a leitura é a mesma coisa lá do paquímetro. O grande detalhe está, obviamente, na finalidade dele e a operação. Então vamos lá, 46 vírgula 40. Pronto, conferiu, está lá a resposta correta. E é isso, se você quiser mais vídeos referentes à parte de meteorologia, a gente tem uma playlist com mais de 300 vídeos só da parte de meteorologia. Então é só procurar no canal, na parte de comunidade, na aba de playlist, que você encontra facilmente lá essa playlist. Então é isso, valeu! E é isso, valeu!